Utilidade Pública Tire suas dúvidas sobre coronavírus. Coronavírus é o nome de uma grande família de vírus que tem uma estrutura em formato de coroa conhecida desde 1960. Eles causam infecções respiratórias e já provocaram outras doenças como a Síndrome Respiratória Aguda Grave, SARS, e a Síndrome Respiratória do Oriente Médio, MERS. A doença causada pelo novo coronavírus recebeu o nome de COVID-19. Ela foi descoberta no final de dezembro de 2019 na China. A primeira morte foi registrada em 9 de janeiro. Sua transmissão ocorre por meio de três formas, por vias respiratórias, pelo ar e por gotículas provenientes de espirros e de fala de indivíduos infectados. Por contato físico quando essas gotículas com o vírus alcançam mucosas do olho, nariz e boca por meio de beijos e abraços e por meio do contato de superfícies contaminadas, quando essas gotículas com o vírus ficam depositadas em locais como um corrimão ou uma maçaneta e depois entram em contato com mucosas do olho, nariz e boca. Aqui você tira suas dúvidas sobre coronavírus. Fique ligado aqui na nossa rádio. Daqui a pouco tem mais. Apoio! Rádio Apoca Rádio Apoca